Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar de uma habilidade que é super importante para qualquer ser humano na face da terra, não, na face da terra. Nós vamos falar sobre a habilidade de falar diante de um público, mas falar com confiança, porque eu vou falar uma coisa para você, seu sinceridade. Quem não fala em público perde zilhões de oportunidades, às vezes tem alguém que é menos competente que você, mas fala melhor do que você e aquela pessoa vai lá, consegue a oportunidade e você fica a ver navios. Eu nunca entendi o porquê dessa frase, fica a ver navios, mas tudo bem, né? Você vai ficar aí o quê? De bobeira perdendo oportunidade? Não! Então vamos aprender agora como é que você pode controlar suas emoções e arrasar falando em público, se libertando dos seus medos. Mas para tudo, presta atenção antes da gente começar aqui ó, já deixa o like nesse vídeo porque o seu feedback é precioso. E quando você deixa like, quando você deixa o seu comentário, o YouTube pensa assim, poxa vida, essa pessoa gosta do conteúdo da Gi, ela busca realmente se desenvolver, então toda vez que tiver vídeo novo no ar, o próprio YouTube vai mostrar para você. E você é novo aqui, seja super bem-vindo, aqui a gente fala de psicologia aplicada na vida, como controlar as emoções, melhorar seus relacionamentos, como falar em público e ter um efeito UAU, você está no canal certo. Então ó, clica aí para se inscrever e clica no sininho porque daí, ativando as notificações, o YouTube vai te avisar toda vez que tiver conteúdo novo aqui nesse canal. Hoje tá bom, mas vamos lá, conta aí para mim qual é a técnica relâmpago para se libertar do medo? Eu já falei sobre esse conteúdo aqui em outros episódios, eu recebi várias perguntas, então presta atenção que vão ser duas dicas para você como técnica relâmpago. A dica número um é, tem um livro digital que ele está gratuito, ele não era gratuito, mas ele está gratuito, eu vou deixar o link aqui para você fazer o download. Lá tem tudo, 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 do medo, a autoconfiança para você arrasar falando em público. Então dica número um, faça o download do livro, obviamente, leia o livro. E a dica número dois, que é a dica relâmpago de hoje, é a seguinte, você não controla as suas emoções, você não controla o seu medo, você não controla o seu nervosismo, você não controla a sua ansiedade. Não controla, não controla, não controla, não controla, não controla, porque os seus sentimentos estão numa área do seu cérebro a qual você não tem controle, não dá para controlar as emoções. Mas você pode controlar o que dispara em você as suas emoções, que são os seus pensamentos. Logo, se você tem que falar diante de um público, sei lá, fazer uma apresentação de um trabalho na faculdade, se você vai apresentar um projeto na empresa que você trabalha, se você vai fazer uma palestra, se você vai gravar um vídeo, tá bom? E você fica pensando. Ai meu Deus do céu, se eu tremer na hora, se eu esquecer de alguma coisa, se eu me dar um branco, se eu não conseguir, e se eu gaguejar? Esses pensamentos vão disparar em você ansiedade, nervosismo e tudo de ruim. Você não vai ter o domínio das emoções. Então, os seus pensamentos disparam em você um estado emocional. E esses estados emocionais vão impactar diretamente na sua comunicação. Se você vai projetar a sua voz para frente ou se você vai falar mais para dentro, se você vai ficar quietinho, parado, com as mãos para trás, ou se você vai fazer gestos estratégicos. E, obviamente, os seus comportamentos vão gerar os resultados. Como é que você quer ser falado aí? Porque sim, as pessoas falam de você, falam de mim, nós falamos dos outros, né? Como é que você quer ser falado após a sua apresentação? Coitado, né? Passou vergonha, meu Deus do céu. Hum, judiação. Você viu que ruim? Ou, uau, arrasou, eu entendi absolutamente conteúdo, eu quero saber mais sobre esse projeto. Eu adorei essa pessoa. Se você quer gerar um efeito uau, ou um efeito normal, ou um efeito péssimo, tudo isso vai depender dos seus comportamentos. Agora, os seus comportamentos são impactados pelos seus sentimentos e... Controle aqui os seus pensamentos que você vai arrasar. Então, quando for falar diante de um público, tenha pensamentos que disparem em você sentimentos de controle emocional. O que é um sentimento de controle emocional? Ficou meio doido isso, né? Mas assim, tranquilidade, segurança, domínio e não ansiedade e nervosismo. Conta pra mim, qual é o pensamento que você tem quando você vai falar diante de um público? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E coloca também qual será o seu novo pensamento, aquele que vai te empoderar pra você falar diante de um público. Tem uma frase, na verdade, três frases que eu falo sempre pra mim, quando eu tenho um desafio aí pela frente. E essas frases são assim, eu quero. Aí eu pergunto, Gi, é isso que você quer? Sim, é isso que eu quero. Então eu digo, eu quero, eu posso e eu vou. E aí eu vou lá e arrasou. Então, nesse dia, eu convido você a identificar quais são os pensamentos que estão te sabotando. Deixa eles aqui embaixo. Leia o livro, porque o livro vai super te ajudar, tá? O link tá aí pra você fazer o download. E também escreva quais serão os seus novos pensamentos, aqueles que vão te empoderar pra você arrasar. Falando diante de qualquer público. E isso não é assim, ah, hum, sabe assim, uma coisa muito louca, transcendental, não. Isso daqui, ó, é psicologia na base, psicologia na veia, tá bom? Então aplica essas técnicas que eu tenho certeza que você vai arrasar falando diante de um público. Não deixa o seu like e deixa ainda. Tem dúvidas, perguntas que você gostaria de fazer? Deixa aqui abaixo com a hashtag GiResponde, porque nos próximos episódios eu trago mais conteúdo. Mais conteúdo, era um conhecimento com conteúdo. Mais conteúdo, mais conhecimento pra você. Agora aqui, ó, dica final pra você, olho no olho. Pare de perder oportunidades por não falar em público. Pare. Pega as oportunidades e arrase. Arrase falando diante de qualquer público. Porque sim, você pode fazer isso. Se eu hoje faço isso e eu tinha altos medos de arrei, eu passava mal, você também pode, tá bom? Beijos e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!